As imagens mostram de um outro ângulo o carro do casal seguindo e o personal vem atrás e joga o capacete no veículo. Gente, vocês vão me perdoar assim, com todo respeito? O cara é ignorante, entendeu? No mínimo ignorante. Sabe, olha lá no outro ângulo. Vocês percebem? Olha lá o momento em que ele vai atrás e aí tem uma hora que ele joga o capacete. Ó, jogou o capacete, tirou e jogou o capacete. Sério? Não, sério. Nas redes sociais, o personal, o trainer Douglas Ferreira, a gente faz questão de falar o nome aqui, que ele escolhe ficar de costas lá, porque a polícia não pode exigir que ele mostre e se a polícia não mostre, não pode mostrar. Mas aí ele deu a versão dele sobre o que aconteceu. Tadinho, vamos ver o que ele fala. O que aconteceu? O pessoal da discussão do trânsito, onde tem filmagem dele vindo na contramão, tem filmagem dele jogando o carro pra cima de mim, porque foi por isso que aconteceu a discussão. E não foi com mulher, enfim. Ele tinha uma parente que era policial e, infelizmente, ela treina na onde eu dou aula. Ela sabia quem era eu, tudo certo. E usou os meios disso pra aquele rebuliz todo. Tanto é que foi, fui algemado, fui levado, mostrei a minha versão, mostrei o vídeo. Meu, aconteceu isso e isso. Mas, como a mídia, vocês sabem como funciona, eles vão usar o tempo todo. O pessoal da Giro, muito educado. O pessoal da PM, militar, muito educado. Tratou com o maior respeito. E é isso, felizmente. Vem aqui pra mim. Fortuna, corta aqui pra mim, por favor. A mídia mostra o que as imagens estão mostrando. A mídia mostra os fatos. A gente sempre dá espaço aqui. A gente tem que ser imparcial e tem que dar os dois lados. Só que, infelizmente, o senhor, senhor Douglas Ferreira, tem um histórico bem pesado, bem negativo. De violência contra a mulher, de furto, de uso de drogas e tudo mais. E agora, as imagens, como as imagens mostraram você agredindo a sua companheira na época, nem sei se está mais, se não está, não nos interessa. As imagens mostram o senhor dando socos no vidro da portaria, mostram o senhor apontando e sendo agressivo, pelo menos pela imagem, no jeito ali de tratar as pessoas. E mostra o senhor, no meio da rua, jogando um capacete contra um carro. O senhor já imaginou se, por exemplo, esse capacete voa e acerta outra pessoa que não tem nada a ver com a história? Porque eu não quero saber da briga de vocês. Se tem um histórico, se não tem, se um não gostava, se outro não gostava, isso não é problema nosso. O que nos preocupa é uma pessoa que está por aí e, a qualquer momento, se sentir incomodada ou ofendida, pode partir pra cima das pessoas. Essa é a preocupação. Se o senhor quiser mostrar outras imagens, que talvez provem que aquele que jogou o capacete não é o senhor, ou aquele que bateu contra o vidro da portaria não é o senhor, ou esse que agrediu a companheira na época não é o senhor, o espaço está aberto. E aí